Oi, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Preparados para estudar? Então, vamos prestar bastante atenção na leitura do alfabeto. Vocês vão acompanhar também a escrita. Onde é que começamos a escrita das letras? Se é por baixo, se é por cima, certo? Observem! A letrinha A, olhem só, sobe, desce e finaliza com um traço, certo? A letrinha B inicia por cima, faço um traço, depois faço uma barriguinha e um barrigão. A letrinha C, começo por cima e faço uma voltinha. A letrinha D, começo por cima, faço um traço e faço um barrigão. A letrinha E, um traço grande, um traço médio, um traço menor e um traço médio. A letrinha F, parece com a letrinha E, mas tem dois traços, um traço grande e dois traços menores. A letrinha G, começo também por cima, olha só, vou bem devagar, faço esta voltinha, subo e viro. A letrinha H, realizo dois traços e faço um traço no meio. A letrinha I, um traço. A letrinha J, eu faço um traço, inicio por cima e desço. Olha só, desço e desço. A letrinha K, eu inicio por cima, faço um traço, depois um traço subindo e um traço no meio. A letrinha L, começo por cima, desço, depois viro e faço outro traço menor. A letrinha M, eu inicio por baixo a escrita. E aí, eu subo com um traço, desço com outro traço, subo de novo e desço. Acompanharam? A letrinha N, parece um pouquinho com a letrinha M. Olha só, começo também por baixo, subo, desço e subo de novo. Pronto, a letrinha O, olha só, a letrinha O, eu faço uma volta. Olha que legal, a letrinha P, começo por cima, eu faço um traço grande. Depois, eu volto no início do traço grande e faço esta voltinha. Olha só, certo? Olha só, a letrinha Q. Olha só, faço como se eu estivesse fazendo a letrinha O. O, depois que finalizo, eu venho ao meio e faço uma perninha. Olha só, a letrinha R. E aí, eu desço, faço um traço grande. Depois, no início do traço grande, eu faço uma volta. Depois, depois que finalizo com esta volta, eu puxo uma perninha no meio da volta. A letrinha S, inicio por cima e faço estas voltas. Olha só que legal. Inicio por cima, venho devagarzinho e desço. E subo de novo. A letrinha T, eu faço um traço grande e um pequeno. Isto. Agora, a letrinha U, eu faço esta volta. Olha que legal. Inicio por cima e faço uma volta até o início, que aí ficam iguais. A letrinha V, ela não faz a voltinha igual a letrinha U, mas eu inicio por cima, faço um traço e subo outro traço, que também fica igual o início. Agora, a letrinha W, eu inicio por cima, desço, subo, desço e subo de novo. Listo. A letrinha X, eu faço um traço e depois outro traço. No Y, no Y, eu faço um traço menor, depois desço um outro traço e depois eu subo. A letrinha Z. Olhem só. Começa por cima e então eu faço um traço, desço com um traço grande e faço um outro traço menor. Então, meus amores, conseguiram acompanhar a escrita e a leitura do nosso alfabeto? No nosso projeto Caixa de Letras, vocês procuraram objetos e figuras com a letrinha M, certo? Vou realizar agora a listagem de palavras que iniciam com a letrinha M. Observem. Médico 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 Melado Melado Menina Menina Medida Melão 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 Melo Médico 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 Vejajada Médico 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 May Vocês se lembram? Temos Marcela, Maria Eduarda e temos Miguel. Observem. O nome da Marcela. Vocês vão montar o nome da Marcela com o alfabeto móvel. Vocês vão procurar uma letrinha de cada vez para montar o nome. Depois de montado o nome da Marcela, vocês vão fazer a cópia das letrinhas que vocês usaram para montar o nome dela. Ou seja, vocês vão escrever o nome da Marcela, certo? Depois que vocês terminarem de registrar o nome da Marcela, vocês vão montar com o alfabeto móvel o nome da Maria Eduarda. Vocês vão observar quais as letrinhas vocês vão reutilizar, certo? Por exemplo, a letrinha M, a letrinha A, a letrinha R. Depois vocês vão procurar a letrinha I e a letrinha A também vocês vão reutilizar, certo? E depois vocês vão completando o restante do nome da Maria Eduarda. Feito isto, vocês também vão registrar no caderno o nome da Maria Eduarda. Agora, observe. Quantas letrinhas tem o nome da Maria Eduarda? E quantas letrinhas tem o nome da Marcela? Quais foram as letrinhas que se repetiram? Quais as letrinhas que vocês usaram no nome da Marcela e no nome da Maria Eduarda? Vocês vão fazer um círculo nas letrinhas que vocês repetiram. No nome da Maria Eduarda e no nome da Marcela, certo? Temos também o nome do Miguel. Isto, olhem só. A letrinha M, vocês vão reutilizar. A letrinha I, do nome da Maria, vocês também vão reutilizar. Porém, em outra posição, já vai estar pertinho da letrinha M. Do nome da Maria Eduarda, é o A que fica pertinho da letrinha M. No nome do Miguel, é o I que fica pertinho da letrinha M. Então, vocês vão observar também quantas letrinhas tem o nome do Miguel e quais as letrinhas que vocês usaram nos três nomes, certo? Depois que vocês finalizarem, o registro de todos os nomes dos amigos que iniciam com a letra M e observarem quantas letrinhas repetiram, quais as letrinhas repetiram. Depois que terminarem, nós vamos procurar três objetos ou três figuras com a próxima letrinha do nosso alfabeto. Qual é? É a letrinha M. Exatamente, olhem só. É a nossa próxima consoante do projeto Caixa de Letras, certo? Depois que vocês procurarem e finalizarem as atividades, vocês enviem para eu ver. Combinado? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima atividade. Tchau. 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 Tchau.